Música Fiques do meu Brasil Mais uma vez Edson Rossato aqui no programa Em Contexto e hoje nós vamos falar de um assunto meio chato, até por conta das redes sociais dessa digamos assim dessa facilidade que tem pelas comunicações e tal e hoje estamos aqui eu e meu amigo Gabriel tudo bem Gabriel? Opa, beleza, e aí? Então tá bom, Gabriel, o seguinte semana passada eu estava ouvindo o programa Pânico na Jovem Pan e aí o apresentador Emílio Surita de repente deu um spoiler gigantesco do Vingadores Ultimato, é aquele aquele grande spoiler que a gente já sabe e a rede social veio abaixo, todo mundo falando como é que você dá um spoiler desse, como é que você fala uma coisa dessa você acabou com a brincadeira de todo mundo e aí no programa seguinte, falaram isso pra ele de novo ele falou e deu um outro spoiler aquele spoiler um pouquinho menor mas também grande ali do do Ultimato então o que a gente vai falar hoje aqui é sobre spoilers eu chamei algumas pessoas pra poder falar sobre spoilers mandaram áudios pra gente e a gente vai comentar esses 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 áudios né mas antes de mais nada me diz você o que que você acha de spoiler? eu não gosto de spoiler hoje no programa teremos spoiler? não não teremos spoiler então tá bom não teremos spoiler vamos falar justamente disso daí e e saber a opinião do pessoal então você de casa se você quiser participar você pode mandar é a sua opinião algo que aconteceu em relação a spoiler tal pelo WhatsApp onze nove sete três um três meia meia dezessete repetindo onze nove sete três um três meia meia dezessete então vamos lá vamos soltar o primeiro áudio pra gente poder comentar Olá Edson ouvintes do programa em contexto da Rádio Geek aqui é o Jota Silvestre do blog Papo de Quadrinho e da revista Mundo dos Super Heróis spoiler é sempre um assunto bastante delicado e tem gente que abomina tem gente que não liga na minha opinião uma forma de você não correr riscos é sempre colocar um aviso de spoiler na no seu conteúdo seja num post nas redes sociais seja na sua matéria no seu blog enfim é uma forma que você evita que que pessoas que que liguem pra esse problema não sejam impactadas porque essa questão do prazo também é muito delicada muita gente ainda hoje não assistiu Vingadores por exemplo né porque tá esperando dinheiro pro ingresso esperando sobrar um tempo então não dá pra dizer ah passou um tempo eu já posso falar o que eu quiser sim você pode falar o que você quiser mas é mais elegante mais respeitoso com seus amigos com seus seguidores se você colocar um aviso de spoiler e aí evita problema pra você e pra quem tá lento é isso aí um abraço aí pra todos é aviso de spoiler é interessante isso daí um abraço pro Jota é mas aviso de spoiler eu já vi eu já vi a pessoa colocar um pequeno aviso de spoiler e logo embaixo já dá o spoiler na mesma visão você bate o olho você consegue ver tanto o aviso quanto quanto o aí não adiantou não adiantou não adiantou o aviso exatamente então a questão do bom senso ali também às vezes a pessoa fala não tô tô segura tô segura aqui não tô estragando a a diversão de ninguém mas não é dessa forma também né que que você tem de experiência de spoiler pra falar pra gente aí alguma coisa que te falaram de algum filme que você não gostou ah outro dia aqui na salinha me deram um spoiler de Vingadores que assim teve esses spoilers que rodou aí de ah vai acontecer isso com tal personagem isso não sei o que eu falei ah beleza então eu não tô muito ansioso pra ver o filme eu fico mais na minha mas aí o o 01 ali foi falar uma coisa ele pegou e soltou um spoiler e ele não tentou disfarçar ele ficou tipo ai e agora não sei o que eu falei mano se você tivesse tipo disfarçado eu saberia que não é um spoiler mas aí você acabou de se entregar que é um spoiler aí ele falou ah não sei o que desculpa tal e era um spoiler que eu falei porra eu queria ter essa surpresa quando eu fosse ver o filme eu comprei um jogo é pra videogame que aí eu eu comprei no outro dia o Lucas chegou e falou assim eu já sei o final do jogo eu falei mano se você me contar eu vou ficar muito bravo porque eu paguei 200 pau no jogo pra eu ter experiência não pra alguém vir aqui me contar o final ele não não vou contar não não sei o que aí ele não me contou até então também não sei mas você chegou no final do jogo? não ainda não mas exatamente por causa disso quando eu chegar aí eu conto pra ele aí ele me fala o que ele viu e a gente conversa então eu te pergunto uma coisa e se você demorar assim uns 5 anos pra poder terminar esse jogo você nunca vai saber esse final e aí ele não vai poder conversar com você e ele quer conversar com você você acha que spoiler tem prazo ou não? tipo ah eu acho que eu acho que existe um prazo é eu acho que eu eu só solto spoiler de filme que já passou na Globo porque eu acho que todo mundo já assistiu então por exemplo sei lá Vingadores 2 já passou na tela quente então a gente meio que pode falar abertamente Vingadores esse último aí porra nem saiu do cinema ainda tem gente que não viu é complicado e mesmo quando sair do cinema eu acho que ainda tem que ter um prazo de carência aí porque nem todo mundo viu no cinema ó no segundo áudio tem um cara que falou sobre isso daí sobre prazo solta pra gente aí vamos ver Oi eu sou o Maurício Muniz do canal o Nerd Profissional e do blog o Pastel Nerd e eu acho que as redes sociais criaram hoje o monstro do spoiler todo mundo acha que pode ir na rede social e contar sobre algo que viu algo que leu e às vezes contando até o final da história o que não é legal mesmo se um filme de oitenta anos de idade como é e o vento levou alguém não assistiu então evite comentar os pontos cruciais da trama eu acho que você pode até comentar um fato ou outro mas o final principalmente não imagina um final de seriado pegar um seriado como Lost o pessoal acompanha durante seis anos e começa a comentar o final alguém não assistiu e pode se interessar em assistir e não é legal chegar todo esse caminho cruzar todo o caminho já sabendo o que acontece no final então eu acho que spoiler tem que mesmo ser evitado aí esse cara aqui já achou que não tem prazo não cara mas eu meio que concordo com ele porque sei lá uma criança que hoje vira e falar sei lá uma adolescente que se empolga com filmes e quer ver o vento levou que é um clássico aí não sei o que aí ele vai ver vai receber spoiler vai perder a experiência é exatamente então agora então por exemplo uma vez eu deixei de seguir uma menina por causa disso ela falou assim olha filme de 15 anos vamos combinar já não é spoiler mas filme de 15 anos cara é 2000 e 2000 e pouco ali aí você não sabe 2004 2004 né então você não sabe como é que a pessoa o que a pessoa tava fazendo na época às vezes a pessoa tava estudando muito tava fazendo o TCC dela tava fazendo não sei o que lá e não podia não podia simplesmente parar tudo pra parar a vida pra poder assistir sendo que você tinha o tempo você tinha a condição de fazer e a pessoa não né e aí fica complicado agora esse é o problema são as pessoas encontrarem brechas e medir os outros pela sua própria régua a pessoa não se importa não pode falar spoiler não ligo não e aí ela ela fala assim como eu não ligo eu também vou falar aí é um problema aí é um problema grave né deu pra perceber que eu sou um pouquinho eu tô indo eu tô tendendo pra um lado né anti spoiler mas cara tem uma coisa interessante tem um filme que uma amiga minha a Perla Perla um beijão pra você a Perla é uma pessoa muito interessante é um ser humano muito interessante é um espécime interessante ela assiste as coisas e ela esquece ela não lembra de mais nada 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 ela casa um personagem de um filme com a mocinha do outro filme formando um terceiro filme e ela costuma fazer as coisas então no final das contas ela até desconta umas coisas dela mas no final das contas teve um filme que eu não tava interessado em assistir que era o filme A Pele que Habito do Pedro maravilhoso Pedro que eu mandava mas eu não tava interessado não tava eu sei lá eu gosto eu gosto muito de filme americano e tal e eu acho que por falta de experiência eu não vejo filmes de outras nacionalidades não via pelo menos agora eu tô vendo mais mas eu não tava interessado mas ela tinha acabado de assistir e ela falou ah eu vou contar então ela me contou aquele grande spoiler desse filme aí eu falei cara que ideia maravilhosa então eu assistia o filme sabendo do que se tratava e eu só fui assistir porque eu soube disso porque eu soube dessa grande sacada que teve aí no final das contas foi uma aposta no final das contas eu perdi a experiência de de descobrir aquilo como todo mundo descobriu mas no final das contas aquilo foi justamente o que fez com que eu quisesse ir assistir ao filme né você curtiu esse filme? eu curti então eu curti bastante e não sabia nada não sabia nada na verdade foi a minha irmã que pediu ah eu queria esse filme de natal quando existia tipo o DVD eu peguei e comprei pra ela eu falei vamos assistir todo mundo eu falei vamos aí começou o filme geralmente filme que não é americano começa muito monótomo aí eu comecei aí foi indo umas coisas na hora que chegou nessa sacada eu falei gente eu não acredito que acabou assim eu achei tipo muito foda o final assim é muito legal no meio já é o meio já é muito interessante sim sim então é spoiler às vezes do meio do negócio que a pessoa dá mas é e é um filme assim que como eu não sabia eu tive a experiência de surpresa eu ainda fiquei tipo chocado com o que aconteceu e aí isso isso acho que valoriza muito a experiência porque você teve o choque da cena não sei o que mas você já sabia o que que era é eu já sabia então você foi meio amaciado assim pra pro filme né é o Maurício falou uma coisa interessante aí abraço Maurício é sobre as redes sociais a facilidade das redes sociais de disseminar informação assim cara eu tô eu sigo bastante bastantes perfis de cultura nerd pois os caras tão fazendo aquelas coisas de cenas uns fazem assim eles refazem a cena por um diálogo importante alguma coisa ali legal de algum filme colocam uma cena segunda cena terceira cena e aquilo é um spoiler eu já assisti tem muitos de Vingadores eu tô bloqueando todos cara mas assim por respeito a outras pessoas eu já assisti tudo eu vou procuro assistir qualquer coisa no primeiro no primeiro dia na primeira sessão porque eu sei que vai vai pipocar aí nas redes sociais mas é um baita de um desrespeito desses perfis e aí eu tô lá bloqueando tudo né sobre rede social tem o terceiro carinha aí falou uma coisa interessante também pode soltar o áudio boa tarde meu nome é Isaac eu falo de São Paulo e eu sou escritor anterior anterior? é, veio o anterior não sei se você pulou um oi, eu sou o Maurício Muniz do canal o Nerd Profissional tá bom, então beleza, pode mandar outro mesmo vai boa tarde meu nome é Isaac eu falo de São Paulo e eu sou escritor eu acredito que não tem uma regra não tem como a gente firmar como que devem funcionar conversar sobre filmes sobre livros né, spoilers em geral porque a relação com spoilers parte muito da relação da pessoa com como ela consome histórias tem gente que vai ligar tem gente que vai sentir né, que a história foi estragada de maneira irremediável porque ela não quer não ser surpreendida né não tem como simplesmente esquecer a história e ao mesmo tempo tem gente que não se importa porque é só um filme é só um livro é só um jogo ninguém é obrigado a não falar sobre o que quer na internet ninguém é obrigado a seguir quem spoiler né é uma questão complicada e que pra sempre vai ser debatida porque as pessoas consomem de jeitos diferentes ok mas veja bem aí o Isaac abraço Isaac o Isaac falou isso aí ah não que a pessoa não se importa tal agora pensa só você tem vários amigos você tá lá no Facebook e tal são sei lá tem gente que tem até 5 mil amigos ali e aí a pessoa você gosta da pessoa você acha a pessoa legal mas a pessoa tem a mania de fazer de falar spoiler é o que que você faz eu deixo de seguir você jura mesmo? não eu não termino a amizade não bloqueio eu deixo de seguir ou tá por exemplo você começa todo domingo sei lá não assisto mas vamos supor que eu assistisse Game of Thrones domingo meia noite você começa a postar no Facebook o resumo do episódio eu vou entrar no Facebook na segunda vou ver isso vou falar mano eu não quero aí eu vou deixar de seguir o Edson clico lá e falo deixar de seguir você continua sendo amigo ali continua sendo amigo mas aí você não vê mais postagem mas eu não vejo mais suas postagens no feed de notícias do Facebook e eu já deixei de seguir gente que posta tipo sei lá comentários que eu não gosto de política comentários de religião e eu deixaria de seguir alguém que possa spoiler também porque eu não quero ter essa informação vamos supor que lançou Vingadores e eu comprei ingresso pra outra semana é por causa de uma semana que eu não consegui comprar ingresso já tem um filme inteiro no Facebook então assim eu não quero essa informação eu quero ter a experiência completa sabe então eu meio que deixo de seguir se a pessoa vier falar eu falo mano você postou um spoiler não quero ler seu spoiler eu deixei de seguir uma menina na verdade eu desfiz amizade mesmo que é aquela que eu te falei lá que vamos combinar que 15 anos já não é mais spoiler eu falei pô então é sacanagem isso porque aí eu já vi qual que é a dela quer dizer que assim aí eu tenho que assistir a tudo que a pessoa assistiu porque senão no tempo dela que senão eu perco o direito de ter a experiência completa aí é sacanagem teve um domingo aí passado eu não sei se foi nesse ou no dois pra trás três pra trás não sei que a Bruna Marquezine postou no Twitter dela a cena final do episódio do Game of Thrones aí ela postou tipo o texto ah nossa eu não acredito que aconteceu tal coisa e a cena sei lá eu não sei se é o personagem morrendo não sei o que só que assim nem todo mundo que segue ela viu Game of Thrones na HBO às 10, 11 horas da noite não sei tem gente que vai ver isso na terça na quarta e a pessoa segue ela no Twitter sabe você não entra no Twitter esperando ver spoilers e aí você acaba vendo eu acho que é uma coisa muito chata é e tem graus de spoilers também às vezes as pessoas encaram spoiler ou é ou não é tem assim tem graus tem coisas muito sutis de spoilers por exemplo eu tenho um amigo que ele tinha uma teoria uma teoria sobre uma certa série aí tá dá pra falar a série How I Met Your Mother é com quem o Ted ia ficar e tal não sei o que e ele assim uns 4 anos antes ele falou ele falou eu acho que isso vai acontecer tá não sei o que beleza morreu aí é tá eu tô admitindo que eu dei um spoiler tá não agora mas eu dei um spoiler pra ele porque eu tava tão ansioso por esse último episódio que eu falei cara meu amigo tava certo então quer dizer foi um spoiler pra ele porque ele falou pô se eu tava certo então no final das contas aí não é spoiler aí foi uma teoria que ele criou e se concretizou sim mas eu sei eu sei mas eu é o que eu tô te falando são as nuances do spoiler eu dei um spoiler pra ele eu poderia ter ficado na minha não ter falado isso porque aí o cara que criou a tal da teoria que ele ele não tinha chegado ainda ao episódio na verdade acho que ele tava no meio da temporada ainda ele tava tentando alcançar ali e e aí eu acabei com a experiência do cara também então às vezes o spoiler tem as nuances uma outra coisa é assim é pra gente que tá aí há muito tempo no jogo aí às vezes um pingo é letra vou dar um exemplo é o filme é sei lá sei lá é é Titanic não Titanic não não Titanic vou pegar um mais mas é Paixão de Cristo a Paixão de Cristo a Paixão de Cristo é isso aí alguém fala assim ah não sei o que que pena que ele morre no final e é só que a pessoa fala meu Jesus morreu lógico que não sei o que que não sei o que não sei o que lá tal isso não é spoiler pô pra mim é por quê? porque existe o seguinte você que cria uma história o roteirista o que que ele faz? ele ele cria ele pode pegar um pedaço só e se concentrar ali ele não precisa pegar do primeiro dia do nascimento até o dia da morte da pessoa não precisa contar contar tudo isso ele pode pegar um trecho um trecho de um específico ali então pode não ter chegado até a morte do do cara então não é tão óbvio assim então no final das contas se fulano fala que pena que ele morre no final que que seja um livro do Jesus um livro um filme de sobre Jesus eu vou saber que o a história vai culminar na morte dele ele vai chegar até esse momento poderia por exemplo retratar a infância de Jesus e o filme acaba na adolescência uma coisa assim não mostra ele morrendo por exemplo tem tem um filme tem um filme tem filme no qual que é o nome daquele filme? Benhur Benhur Jesus não morre Jesus não morre porque não chega-se até esse momento esse foi spoiler eu não sabia é que na verdade tá bom mas é que Jesus não é o principal ali é um trecho é um trecho do negócio ah não na verdade morre sim dei spoiler de novo olha agora que ele deu spoiler de verdade não mas é mas assim é que a história não gira em torno dele gira em torno do do Judá Benhur então isso aí é é é coadjuvante de coadjuvante ali só um momento que aparece mas é isso que eu tô falando às vezes a gente não percebe que que é um spoiler porque qualquer coisa que tira a experiência da outra pessoa né outra coisa interessante mentira fulano fala vai acontecer tal coisa no filme fulano vai morrer ou fulano fulano vai morrer aí você assiste ao filme esperando ah certo é fulano vai morrer fulano vai morrer e fulano morre aí no final das contas você assiste o filme com um sentimento ruim de que o personagem ia morrer chega no final ele não morre aí você fica indignado assim pô era pra ele ter morrido então você qualquer coisa que você que tira a sua experiência real é spoiler a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí é porque spoil é estragar né em inglês ah é spoiler é o estragador aquilo que estraga então é isso se estraga uma experiência seja o que aconteceu ou uma mentira em relação ao filme pode ser considerado um spoiler é que spoiler não é o agente então quer dizer que a pessoa que fala que é o spoiler não o ato em si eu não sabia disso eu acho que é o agente o spoiler é então ER final é agente mesmo vamos ver mais um aí mais um áudio vamos ouvir né fala pessoal sou Alex Mir roteirista de quadrinhos e falando aqui um pouquinho de spoilers eu sou daquelas pessoas que odeiam spoilers eu não gosto de jeito nenhum se tem uma coisa que me agrada muito quando eu leio um livro vejo um filme ou uma HQ ou qualquer outra coisa é a questão da surpresa então eu gosto de ser surpreendido então quando você tem um spoiler essa surpresa ela acaba então eu sou totalmente contra mas é uma opinião minha é claro né eu conheço pessoas que adoram spoilers que gostam de saber das coisas antes elas acontecerem tem até um conhecido meu que a primeira coisa que ele fazia quando ele ia ler um livro era ler a última página do livro porque pra ele dava prazer saber descobrir como que o autor ia desenvolver história pra chegar naquele ponto bom é isso que coisa de maluco eu também acho é pior de tudo é que ele falou desse amigo dele eu conheço pelo menos umas três pessoas que fazem isso que fazem esse tipo de coisa a pessoa vai sabe primeiro o que acontece pra depois chegar lá é complicado tem mais áudio aí porque acho que a gente tem menos tempo do que áudio aqui é Flávio Soares eu sou ilustrador quadrinhista e autor da Tiguem Quadrinhos A Vida com Loga e da HQ A Lady Murphy cara é assim assim spam é um negócio assim spoiler é um negócio complicado até hoje não esqueço quando eu tomei um spoiler eu desviei de um spoiler de O Sexto Sentido uma lista de discussão na época que a gente conversava por listas de discussão por e-mails e eu consegui escapar do spoiler que tava rolando na lista mas aí um amigo pra reclamar do spoiler que tava rolando na lista me manda um e-mail e na primeira linha do e-mail me coloca o final do filme eu fiquei louco da vida estragou o filme pra mim então na minha opinião por conta de casos desagradáveis com relação a spoiler eu sou absurdamente contra eu acho que spoiler é uma coisa de cretino o cara que tem tempo disponível pra ir na pré-estreia ou no primeiro dia de exibição e tal vai lá assiste o filme se diverte curte e aí corre pra internet pra estragar a diversão de todo mundo as pessoas que sabem o que vai acontecer não tem o mesmo impacto daquele que vai ver a primeira vez então eu acho que o cara que solta spoiler é um cretino que tá estragando a diversão dos outros eu sou totalmente contra eu acho ridículo fazerem isso mas eu evito não faço de jeito nenhum e evito gente que fica soltando spoiler por aí os spoilerentos tá joia será que tem alguém que faz de propósito cara ah eu acho que faz porque tem gente que tipo vê filme é meio que isso que ele falou vê filme na estreia chega aqui e sei lá começa tipo assim e aí Edson você viu sei lá o Titanic vi pô mó da hora não sei o que pô pô que pena aquele final né às vezes não fala o que que é mas quando a pessoa fala tipo pô final é mó pesado você já meio que manja que tipo ah mano alguém vai morrer sabe você já você acha que isso é porque a pessoa quer se sentir importante tipo ela sabe de uma coisa que você não sabe eu acho que pode ser isso eu acho que é tipo uma ansiedade que a pessoa não consegue segurar a língua dentro da boca eu acho que são várias questões mas eu acho que principal é esse que você falou a pessoa quer se sentir que tem uma informação que a outra não tem e aí a pessoa ou não consegue se controlar ou não quer se controlar com essa informação e acaba soltando ela solta outro áudio que eu tô tentando procurar eu mandei fora de ordem pra você tem uma coisa muito interessante que um amigo meu disse aí é solta aí vamos ver aqui é o Michel Mou eu sou músico tô falando de São Paulo capital eu acho que o spoiler quando ele é proposital ele é uma grande sacanagem infelizmente com as redes sociais hoje a gente vê muito isso acontecendo né então na semana passada eu tava no facebook e tinha um post de política completamente nada a ver com cinema ou qualquer tópico parecido e dentro dos comentários tinha um spoiler enorme sobre o o Avengers e não tinha necessidade nenhuma do cara fazer aquilo então foi uma sacanagem muito grande mesmo você ver que a pessoa tá falando aquilo só pra estragar a diversão alheia então quando é sem querer e acontece de mencionar tudo bem mas quando é uma sacanagem muito grande assim proposital eu acho que realmente é uma coisa de pessoa mesquinha mesmo infelizmente aí no caso é isso que eu tava falando de ser proposital o cara mascarou o spoiler no meio de outro tipo de informação é isso é sacanagem isso não sei será que é maldade cara não é possível isso porque eu já soltei hoje eu quase eu tô num grau quase zero de spoiler tô tentando isso mas assim mas eu já soltei alguns spoiler mas sempre foi sem querer cara você já deu algum spoiler pra alguém? eu acabei de dar um aqui do Ben Hur mas ó não é a história principal não viu eu acho que sim também mas acho que sem querer sempre sem querer né porque como eu não gostaria de receber spoiler eu meio que me controlo pra não contar então se eu contei é tipo assim foi realmente sem querer mesmo agora assim tem spoilers que sei lá às vezes lê na sinopse do filme a gente já sabe o final sei lá várias comédias românticas no começo do filme a gente já manja ah esse cara vai ficar com essa no final e às vezes de fato acontece mas mesmo assim a gente assiste o filme aí ninguém contou o que isso ia acontecer mas a gente meio que manja do que vai acontecer né é eu até tava conversando outro dia com um amigo até que ponto você pode contar alguma coisa sem estragar a experiência alheia não tô nem falando de spoiler tô dizendo assim ah eu sou o escritor de um livro e eu tenho que colocar lá uma sinopse do livro na quarta capa lá o que eu vou escolher pra poder colocar ali pra não estragar a experiência do outro então é algo muito complicado é muito sutil ali o que você vai escolher que tipo de experiência você quer que a outra pessoa tenha e então eu acho que a lição que fica pra qualquer um aqui é se colocar no lugar do outro e saber que tipo de informações você pode passar pra que a pessoa tenha uma experiência mais completa né sim bom ó gente eu vou ficar por aqui eu vou deixar pra vocês as redes sociais da Rádio Geek que é o Insta o Face e o Twitter arroba Rádio Geek BR não arroba Rádio Geek BR falei certo e eu vou fazer o seguinte eu gostaria de saber de vocês agora porque esse vídeo aqui ele vai pro pro canal do Youtube da Rádio Geek e do Em Contexto e parabéns a Rádio Geek por ter conseguido dois mil seguidores já estamos em dois mil inscritos no canal eu quero saber de você aí coloca aqui nos comentários o que que você acha de spoiler você já recebeu um grande spoiler você já já deu algum grande spoiler o que que é spoiler pra você você acha que spoiler tem data de validade ou não deixa aqui no nos comentários e vamos que vamos aí a gente vai tentar responder pra vocês e por favor não deixem spoiler nos comentários não deixem obrigado Gabriel e não deixem spoiler nos comentários e olha agradeço vocês aqui na semana que vem a gente vai ter um outro ou um convidado ou uma temática porque é assim a gente vai alternar entre convidados entrevistas e alguma temática relevante pra gente discutir tá certo gente obrigado e você está na Rádio Geek apaixonados por não ia falar por spoilers mas não apaixonados pelo que fazem